Tem mulher que me se dirigem na voz, tá ligado? Só coro, a tropa, a tropa tá passando, só tem pitbull Vou levar você, escolhe qual tu quer pra tu Escolhe o da mamãe, que é brabo na linguada Escolhe o sofista, que é brabo na linguada Escolhe o de mulher, que é brabo na linguada Te chupa, te taca-pica, ainda é brabo na rajada Escolhe o mano muslo, que é brabo na linguada Escolhe o mano peg, que é brabo na linguada Te chupa, te taca-pica, ainda é brabo na rajada É por isso que elas vêm, todas salientes E como nós tá, armado até os dentes A tropa tá passando, só tem pitbull Vou levar você, escolhe qual tu quer pra tu Escolhe o gordão, que é brabo na linguada Escolhe o da fé, que é brabo na linguada Escolhe o GG, que é brabo na linguada Te chupa, te taca-pica, ainda é brabo na rajada Chupa, te taca-pica, ainda é brabo na rajada Bota, bota, tacaWest Que é a tropa! Bem mulher, me sinto gdy na voz Que ligado? Só couro! A tropa! A tropa tá passando Só tem pitbull Mulher você escolhe quanto quer pra tu Escolhe o da mamãe Que é brabo na linguada, escolhe o sofista Que é brabo na linguada, escolhe o de mulher Que é brabo na linguada, te chupa, te taca, pica Ainda é brabo na rajada, escolhe o mano muxo Que é brabo na linguada, escolhe o mano beck Que é brabo na linguada, te chupa, te taca, pica Ainda é brabo na rajada, te chupa, te taca Ainda é brabo na rajada, te chupa, te taca, pica Ainda é brabo na rajada, te chupa, te taca Ainda é brabo na rajada É por isso que elas vêm, todas salientes E como nós tá? Armado até os dentes A tropa tá passando, só tem pitbull Mole é você, escolhe qual tu quer pra tu Escolhe o gordão, que é brabo na linguada Escolhe o da fé, que é brabo na linguada Escolhe o GG, que é brabo na linguada Te chupa, te taca pica, ainda é brabo na rajada Te chupa, te taca pica, ainda é brabo na rajada Bota, bota, taca, é tropa É tropa